O governo limita o nosso conhecimento Noi ganha vida com gogó e talento A mídia quer me ver fracassado Sendo roubado, o furo é na cara enquadrado Sendo preso injustamente Por liberdade de expressão O sistema aplica ideia em cima da opressão Fui negociado como um objeto Não me deram um real, mas agora eu tô esperto Joga na cara tudo que um dia fez por mim Só porque eu era fabelado, pobrezinho Não quero ser coitado nessa porra Joga porra da culpa toda no presidente Mas 5 mil pessoas morrem inocentes É só nas eleições que eu vejo ação solidária Me chama de canalha porque eu rimo com amor Diz que a minha fama e o meu sucesso acabou Quem tem talento não precisa ter receio Tudo que plantei chegou a hora e eu semeiou É, quando tu se adianta no mundo O mundo vem e te atropela Vamos acelerar, vamos acelerar, pô Porque a água parada dá dengue Tô de pé e a oração da minha coroa é forte Não subestime porque eu tô tirando porte A mente forte faz malote A mente forte faz sucesso E o governo vai ficar de cara Quando vê o menorzinho Que não tinha nada Tá forte, tá um empreendedor Só dólar do exterior Se um dia menosprezou Um neguinho sofredor Bateu de frente com o sistema Mostrando que é vencedor Mostrando que é vencedor Pra falar de mim Tem que ser melhor que eu Quer viver minha vida Mas nunca sofrer Ninguém melhor que o olho te detona Pra contar a história de um cachogueira DJ WN Tudo que eu tenho É fruto do meu suor Se fosse pelo governo Ou pelos caras que dizem estar comigo Eu estaria na pior